Música A abertura foi legal, a abertura nossa de sempre aqui, mas neste programa que a gente vai falar da abertura da Stock Car e da Turismo Nacional, acho que tem que ter alguém melhor do que eu pra fazer, porque a Stock Car tá completando 45 temporadas, acabou de dar largada pra temporada 45 aí em Goiânia. E nesse evento que a gente foi em loco, acho que tem alguém muito melhor do que eu pra falar um negócio desse, pra fazer essa abertura pro podcast. Antes de qualquer coisa sobre a corrida, solta a entrevista que eu fiz com ele, editor, por favor. Música Gente, estamos aqui com o Chicão, a grande voz da Stock Car. Rapaz, a gente não consegue ver uma corrida sem falar de você, como é que tá do lado de dentro passando a emoção? Eu falando pra vocês, vocês falando comigo, como é que você chama? Natan. Natan é o nome do meu filho. Ah é? Eu só tenho um filho que chama Natan. Natan, como é que chama a tua página? R final. R final. Natan, é um prazer muito grande receber vocês do jornalismo, que divulgam a nossa Stock Car. Eu sou a voz de um trabalho grande que começa com vocês e que segue com vocês. Muito obrigado mesmo. Venha sempre aqui. Tô feliz de poder receber vocês e dividir com vocês a alegria de cada corrida, de cada momento e de cada disputa. Valeu mesmo, Natan. Valeu demais. Você pode dar a largada pro podcast de hoje? Vamos lá. Atenção, galera. Vai largar ali na primeira posição o Bruno Batista. Vai valer, vai valer, vai valer. Tá valendo! Obrigado, cara. Tá aí, grande Chicão. Foi aniversário dele também. Eu fiquei sabendo disso depois que eu entrevistei ele. Depois que a gente saiu e tá mandando parabéns pra ele. Entrou um monte de gente na minha frente e aí não deu pra falar coisa depois pra dar parabéns. Então eu fico muito agradecido por ter recebido a gente tão bem. E também de ter feito aí a largada pro nosso programa. Pra quem não acompanha Stock Car, ele é o locutor dos autódromos. Então aquela voz que você ouve no fundo das transmissões ou você que vai também no autódromo. Sabe aquele cara que fala, saiu o Safety Car. Alô, São Paulo! É o grande Chicão, Francisco Marques. Mas ninguém conhece ele como Francisco Marques. É o Chicão mesmo. Aproveitava a introdução dele. Pra fazer a resenha da corrida, né? O Bruno Batista foi o pole position da primeira corrida da Stock Pro. A segunda prova tem o grande invertido. Pra gente que bem lembra. Foi uma coisa bem interessante. Porque a Hot Car não é acostumada a andar na frente. Mas fez uma estratégia de equipe grande. Porque não fez aquele tipo de corrida suicida. Pra gastar bastante os pneus e tentar a vitória na primeira corrida. Ali bem conservadores pra chegar na terceira posição da primeira corrida. Pararam junto com os ponteiros. E o Bruno se manteve ali no ritmo. Uma coisa muito diferente do que eu faria. Porque a Hot Car não é acostumada a andar na frente. Então eu usaria essa primeira corrida do ano pra já garantir a vitória. Gastando bastante os pneus e... E não me preocupando com a corrida de dois. Já que não tem que fazer pit stop obrigatório nas duas corridas. Concentrava na primeira sem fazer pit stop. E na segunda faria. Mas já que eles estavam pensando... Pareciam que estavam pensando no campeonato como um todo, né? A estratégia faz sentido. Porque pode ter uma alternância de forças. E a Hot Car pode ser uma equipe do pelotão na frente. Mas isso a gente vai ter que ver ao longo do ano. É igual a Aston Martin na Fórmula 1. Acelera, acelera, acelera. Mas a gente não sabe o quanto que vai durar. O tempo da pole até que foi muito bom. Foi um décimo à frente do Ricardo Maurício. Ele fez ali 1.27.790 contra 1.27.852 do Maurício. E olha que esse piloto da Aerofarma é um piloto muito bom pra poles. Quem acompanha o Stalkar sabe. E essa primeira batalha ele perdeu por um décimo e alguns milésimos. Agora falando até dessa questão dos pneus, né? Não vou falar da fabricante ali, a Hancock. Que estreou esse fim de semana porque a gente não teve uma questão muito forte. Não teve explosão de pneus. E até onde eu sei não teve aquele desgaste excessivo. Assim, dos pneus ficarem muito desgastados com a pista quente de Goiânia. Sim, os líderes foram muito agressivos parando logo na corrida 1. Mas eu acho que ali era uma questão de estratégia. Meio dia, só a pino. Na minha opinião tinha um pouco dessa preocupação de como esses pneus iam se comportar nesse asfalto. Principalmente no ritmo de corrida, né? Se eles iam desgastar muito ali na briga pela vitória. Mas pra mim não era nada tipo como limite de segurança. Se trocaram pneus logo porque achavam que ia estourar logo. Acho que era só estratégia de corrida mesmo. Preocupando ali com o desgaste do circuito naquele horário. E eu não vou falar que pegou os poucos de surpresa e nem as equipes. Porque eles treinaram na sexta com sol. Treinaram no sábado com sol. E diga-se passagem muito sol. Então ali tava tudo dentro do combinado. Eu acho que o que podia sair do combinado mesmo era a chuva. Porque ela não tinha vindo no fim de semana inteiro. Nem na estoque, nem na turista nacional. Mas só que de manhãzinha ela chegou por lá. Inclusive, testemunho pessoal meu. Eu peguei a estrada a Nápoles, Goiânia. Onde estava a nossa base lá. Do R final. Debaixo de chuva. Lá pra 7h30, 7h40. Peguei sim um pouco de chuva na estrada. E pensei como é que seria a corrida. E realmente na hora que a gente chegou no box da turismo nacional. Não tinha mais chuva. Mas só que os carros das categorias A e B estavam com pneus de chuva. E largaram com isso. E foi a ameaça do dia. Porque antes da prova da turismo nacional de manhã. A gente via as nuvens de chuva chegando. E muito escuras. E não parava de ficar nublado. O dia inteiro. A manhã inteira ficou nublado. No nosso trabalho de box ali. Entrevistando os pilotos no pitlane. Que você vai ouvir já já. O meu medo era de começar a chover durante o nosso trabalho. As nossas reportagens. E foi o contrário. Na hora que começou o hino nacional da prova da estoque. Abriu um sol a pino. Como se a gente não tivesse passado o dia inteiro sem nada. E ali voltou a programação normal. Porque se tivesse a bandeira verde ali. E começasse a chover no meio da estoque car. Aí você via os pilotos preocupados ali. Com o ritmo dos pneus de chuva. Com o ritmo da tração do carro. E aí claro que a classificação da corrida. Como é que ia ser o ritmo de corrida de cada um. Quem ia passar quem. Ia ser uma corrida muito mais imprevisível do que foi. E falando de coisas imprevisíveis. Uma coisa que eu pelo menos não apostava. Era na vitória do Thiago Camillo na corrida 2. Sim. Pra você que não se lembra. O cara venceu sim. Com esse novo carro da estoque car. A última vitória dele foi em dezembro de 2021. Naquele fim de semana de Interlagos. Que fechou a temporada daquele ano. E desde então ele estava sem vencer. E aí quebrou o jejum com um grande estilo. Vencendo a primeira etapa do ano. Foi um fim de semana de muita emoção. Claro. Porque todo mundo já sabe. Envolviu a entrevista dele. Homenageando o tio que faleceu. Num acidente de carro agora. Antes da temporada começar. Também foi um fim de semana histórico. Porque ele passou o Cacabueno como o maior vencedor da estoque em atividade. Agora com 38 vitórias contra 37 do Cacá. Isso todo mundo já sabe. Mas é um fim de semana bem curioso. Porque também venceu uma gripe. Eu fui entrevistar no fim de semana. No sábado. Bem antes dos treinos de classificação. E ele já estava rouco. Até antes da entrevista ir pro ar. Fiz uma brincadeira com ele. Perguntando se ele tinha ficado rouco no show do Coldplay. Mas ele riu. Falou que não. Falou que realmente estava gripado. Antes da entrevista. Eu puxei o assunto com ele só pra chance dele esse ano. E claro de falar um pouco da história dele na categoria. Já que a estoque estava completando 45 anos. Ele foi um grande vencedor da corrida do milhão. Ele venceu três vezes a corrida que dá um milhão de reais pro vencedor. Se eu não me engano. Ele é até o maior vencedor da corrida do milhão. Com três vitórias. Então eu quis lembrar isso com ele. E ele foi lá e respondeu tudo. O que ele disse pra mim no sábado de manhã. Bom pessoal. Estamos aqui com o Thiago Camilo. Um rapaz que fez parte dessa história de 45 anos da Stock Car. Gou a corrida do milhão três vezes. Literalmente aqui. Cara. Como é que é ganhar três vezes uma corrida tão importante como é a da Stock Car na corrida do milhão? Bom. Prazer falar com vocês. Estou um pouquinho sem voz. Peguei uma gripe nessa semana. Mas acho que dá pra falar algumas coisas. Se falhar a voz já peço desculpas. A gente retoma. Mas enfim. Acho que a corrida do milhão é a prova mais importante que tem no ano. É uma prova que tem uma representatividade muito grande. Não só por conta do prêmio. Mas também por conta da tensão que é voltada a ela. Depositada nela. E com certeza foi muito bom ter vencido três vezes. Foram corridas diferentes. Corridas com configurações diferentes. Mas uma corrida que eu sempre tive muita sorte. E também a equipe sempre me entregou um bom equipamento. Um bom carro. Com certeza ficou marcado na história. E nesses 45 anos de Stock Car. Com certeza essas três vitórias tem uma representatividade muito grande. Isso aí. Maravilha. E falando dessa temporada em especial. A gente está com o quarto ano de carro novo aqui na Stock. Você acha que esse carro novo é mais legal de pilotar do que os carros antigos que você teve na história da categoria? Eu não diria que é mais legal ou menos legal. Eu acho que cada ano teve seu momento. Cada mudança teve seu momento. Então a tecnologia trouxe coisas novas. Todos os carros que eu guiei acho que são bem prazerosos. Os carros lá de trás que eram os ômegas que eu cheguei a guiar. Depois a evolução para o chassi tubular com um pouco mais de aerodinâmica que também eram carros bacanas. Depois a transição dos motores com o mesmo carro. E agora essa configuração atual que são carros mais voltados a carro de rua. Também tem sua particularidade e sua dificuldade. Então eu não diria assim que tem um carro que eu gostei mais ou gostei menos. Acho que eu vivi todos os momentos. Participei de mudanças muito bem. E estou curtindo cada vez mais. Aí está na categoria. E esse ano sai a vitória aqui já em Goiânia? Vamos torcer. A gente está trabalhando bastante para isso. É nosso objetivo sem dúvida. A gente sabe a competitividade da categoria, a dificuldade que é. Mas a gente começou o ano muito bem. Começamos os treinos muito bem. E a gente está em busca de ter um final de semana muito positivo. Com bons pontos e vitorioso. Se Deus quiser. Maravilha. Só uma última coisa aqui. Eu não faço isso com ninguém. Você é a primeira pessoa que eu estou fazendo aqui. Eu queria que você pedisse uma música aqui para a gente. Para a gente fazer a introdução do podcast. A música? Rapaz, eu estou em Goiânia, né? Então eu pedi qualquer música do Gustavo Lima. Que é um sertanejão. Que eu sei que o pessoal daqui gosta muito. Ou é um sertanejo qualquer aí do Gustavo Lima que está valendo. Valeu. Obrigado. Pula, 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 cavalo. Pula, cavalo e boi. Coração pula no peito. Lembra do amor que se foi. Tá aí, o Thiago Camilo. Inclusive, inaugurando a temporada e inaugurando a nova tradição do R-Final. Que é pedir uma música. Não vou dizer que a gente deu sorte para ele. Porque eu sou evangélico e eu não acredito em sorte. Mas vou dizer assim que fez uma corrida 2 inspirada realmente. Até porque na nossa corrida que a gente teve tantas brigas. Ele não teve assim se envolvido em nenhuma. Não estava ali envolvido em nenhuma. Foi realmente uma corrida conquistada na estratégia. E também na sabedoria de segurar uma liderança. E foi isso. Realmente foi vitória experiente para quem é o maior vencedor agora da Stock Car em atividade. Agora, se a gente for falar das brigas que tiveram lá atrás. Eu vou falar da corrida número 2 do Rubinho. Na verdade, o fim de semana todo do Rubinho. Porque antes da temporada começar. A Stock era só Rubinho, Rubinho, Rubinho. Era Rubinho defendendo o título. E era Dudu Barriqueiro estreando ao lado do pai. Numa temporada completa. Já disputaram corridas juntos na Stock. Mas agora o Dudu está na temporada completa na mesma equipe dele. Então tinha essa expectativa. Mas só que o hype foi quebrado no sábado. O mau desempenho do carro deixou o Rubinho muito desapontado. Estava largando o lado da 22ª posição. E depois do treino. Ele deu entrevista aqui para o R final. Com aquela voz preocupada. Não só para a abertura da temporada. Mas só para o ano inteiro. Olha só o que ele falou para mim. Gente, estou aqui com o Rubens Barrichello. O atual campeão da Stock Car. Rapaz, agora você tem um problema a mais. Que é o Dudu correndo com você. Como é que está sendo essa convivência dentro da equipe? Ele já chegou para você e falou. Pai, me dá uma ajuda aí. Aí você falou. Não. Não é problema não. Isso aqui é uma coisa. É tão positivo que você não consegue imaginar. É uma alegria tão grande ter meu filho comigo. E uma alegria maior ainda de vê-lo de uma forma competitiva, sabe? Então, eu vou passar para ele tudo o que eu conheço. Ele com certeza é o futuro dos Barrichellos junto com o irmão dele. Então, eu já falei para ele. Se ele amar isso da forma como eu, tem vida longa. Isso aí. E para amanhã? Qual é a expectativa aí? A gente está com um problema no carro que a gente não decifra o que é. O carro está muito ruim de balanço. E aí, fica devendo, sabe? Velocidade. Mas, é isso. Quando a gente gosta do que faz, a gente trabalha para solucionar os problemas. Os problemas acontecem para a gente entender que o fracasso só é para o nosso crescimento. Isso aí. E falando assim, para o restante da temporada, dá para manter o título aí? A gente vai ter que trabalhar muito. Porque com o carro de hoje, está difícil. Mas, o de amanhã, quem sabe? Manda um abraço, pessoal, do R final, tá? R final, todos. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Valeu, cara. Tamo junto. Obrigado. Caiu o Rubinho Barrichellos. Realmente era um outro cara que eu queria encontrar depois da corrida. Porque um terceiro lugar na corrida 2 deve ter dado um alívio depois de um fim de semana desse. Que não foi só a estratégia dele subir de posições, dele ter ficado sem parar. Mas, aquele truade que ele se enfiou, né? Tentando pegar o vácuo do Ricardo Maurício. De repente, surge o Marcos Gomes. Pegando o vácuo dele e armando um bote e passando. E depois disso, acho que deve ter dado um alívio para ele. Principalmente naquele momento que ele passou o Felipe Fraga na última volta usando um fanpush. Deve ter dado um alívio e um olhar filosófico também, né? Com um fanpush, que é a potência extra que é garantida pelo voto dos fãs. Que é colocado no carro dos mais votados. Pelo público. O Rubinho deve ter pensado naquela última volta. Obrigado, gente que acredita em mim. E torce por mim. Vambora defender esse título. E foi isso que ele fez. Terceiro lugar. Uma corrida muito boa. Eu acho que foi um conjunto de momentos, né? Estratégia de não ter parado na primeira corrida. Efeito realmente da corrida suicida. Com a pista quente, meio dia. Ele ter apostado na segunda corrida para ganhar posições. Estava largando muito atrás. Não ter se envolvido em nada. E ter tido ali a grande experiência de armar o bote por cima do Felipe Fraga, né? Usou o fanpush e foi pra cima. Agora eu tô falando tanto aqui de estocar. Já falei aí dos resultados e tudo. Mas a gente teve a turismo nacional aqui. Mas vamos fazer essa segunda parte do programa de um jeito diferente. De jeito completamente in loco. Uma com o piloto. E outra com o rapaz que você conhece muito bem aqui no R-Final. É diretor dessa categoria. É comentarista. É repórter que cobra o pré e pós corrida. O pessoal do High Speed conhece ele também. Fez live aqui com o pessoal. É uma figura realmente conhecida com a expressão show de roda. Vamos para o segundo segmento do programa, editor? Gente, eu tento me livrar dele, mas ele não se livra de mim. Aqui comigo, Dave Cris, mais uma vez. Pra comentar, fazer essa resenha da turismo nacional aqui pelo R-Final. Ô Dave, eu falei aqui pro Fabrício que o Juninho Berlanda é o Cris Martin da turismo nacional. Tá em todas. Você acha essa afirmação verdade? Eu acho que é mais até do que isso. Nós estamos falando de pilotos de altíssimo gabarito. Você já falou com um ali que é só o atual campeão da turismo nacional e campeão da Cascavela de Ouro. Digamos assim que dos principais campeonatos, das principais corridas, no caso da Cascavela de Ouro, que é uma corrida só, uma etapa só, tem essa modalidade de tração dianteira. Então, você estava bem acompanhado com ele, o machado daqui a pouco, o Juninho ali. Você vai perguntar isso aí pra ele. Mas assim, e as disputas aqui, o que você achou? Como é que você... Qual que você tira? O que você leva pra casa, como diz o meu pai, nessa primeira etapa da turismo nacional? Rapaz, a gente tem... Está no principal evento de automobilismo do país hoje, né? Que saia até da América Latina. Então, o que eu posso dizer pra você é que, assim, é uma emoção muito grande. Eu não vou nem comentar a situação de pista, porque a situação de pista, por incrível que pareça, está... Ela é o motivo pra gente vir pra cá. Mas ela, dentro de um evento tão grande desse, ela se torna até um detalhe, sabe? Acabamos agora de levar os pilotos vencedores da quinta corrida pro público lá em cima. Cara, emoção que eu nunca imaginei viver, mas sonhava. E os pilotos tirando foto com o público e o público abraçando os pilotos. Então, cara, o que eu vou levar dessa prova aqui é uma nova história. Eu acho que é essa a definição. Uma nova história da turismo nacional. E assim, fora o Juninho, quem você acha que foi a estrela do começo dessa temporada? Quem fez a pole position foi o Fabrício, a primeira pole position do ano. Eles tiveram muito pouco tempo pra mexer no carro. Foram duas semanas pra montar o carro e trazer pra pista. É um tempo muito pequeno, uma equipe muito competente, que conseguiu, veio sem expectativa, segundo eles. Ele deve ter dito algo assim, se eu bem conheço e vi, né? Toda a história ali. E acabou vindo e mostrando que não vai ser bem assim. Ele não veio sem expectativa, mas que ele vai, agora, daqui pra frente, vai criar grandes expectativas. É um nome muito forte. Quem, pela B, tá sendo o nome mais forte do final de semana é o Augusto Preitas. Tá quase invicto durante o final de semana até aqui. Mas só que assim, cara, quando a gente fala de turismo nacional, a gente tá falando de uma categoria de pilotos de altíssimo gabarito. A gente tem Fabiano Cardoso, a gente tem Thiago Tambasco. Vamos lá, temos Pablo Alves. Pablo é um destaque também. O Pablo, eu falei agora com o Fabrício, que brigou pelo Poggio nas primeiras corridas. Ele brigou ontem no final e hoje agora de manhã. Chegou em segundo colocado agora nessa corrida. Veio disputando muito com o Guilherme Cirtoli, que também é um destaque porque ano passado, no final do ano, ele teve ótimas aparições nas corridas na última etapa do ano passado. Então, é um nome muito forte também. Aí, pela B, também a gente vai ter o Célio Vinícius junto com o Jairo Andrade. Nomes fortes. O Everton, aliás, Everson Dias, que traz o único carro sedã até aqui. Hernani Kunz, cara, é um monstro, entendeu? Do tração dianteira. Então, eu olho pra cá, olho aqui pro nosso gringo, Arthur Scherer, que é uma revelação do nosso automobilismo. São nomes, assim, que é difícil se cravar, realmente, sabe? É difícil mesmo, cara. Graças a Deus, a categoria tá legal e vai ficar melhor ainda a partir da segunda etapa. A gente não teve Stock Series agora, né, nesse fim de semana, mas a gente tá com... Já que você fez a meia parte toda do estúdio aí, eu queria que você fizesse mais um pouquinho. Chamasse o nosso engenheiro pra comentar as novidades da Stock Series desse ano. Você pode falar isso? Mas é óbvio que sim. É óbvio. Deixa pra mim. Vou chamar ele. Você que traz todo esse conhecimento técnico aí pra gente. sempre trazendo essas informações que tiram as nossas dúvidas. Vai contigo então, bicho velho. Ricardo Arcuri, gente. Vamos lá, Ricardão. Manda ver aí, Ricardo Arcuri. Olá, cara. Esse é o Natan e amigos do podcast aí em final. Olha, Natan, essa é uma pergunta bem complicada por uma questão de implemento de carro, que é um carro já bem conhecido pelas equipes. Mas qual é essa pergunta difícil, Natan? DJ, solta a música aí pra mim, vai. Então, Natan, é uma pergunta difícil porque é um carro já consolidado. É um carro que as equipes conhecem bem. Faz tempo que mudou. Essa mudança veio no ano da pandemia. Então, já estão no quarto ano correndo com esse carro. Então, quanto mais você conhece o carro, mais refinado é o seu setup. Então, na questão competitiva, anda todo mundo muito junto. Tanto que tivemos um Qualy com 18 pilotos andando no mesmo segundo. Então, você já vê um nível de competitividade que isso já acarreta. Pra quem lembra bem, a Indy passa por um processo muito parecido, exatamente pelo mesmo motivo. Bom, então, eu penso que o maior desafio, mecanicamente falando, é setup. É você achar aquele centésimo de segundo que o outro não tá achando. Eu não tô falando décimo, eu tô falando centésimo, tá? Vocês verem como é que é o nível de competitividade da coisa. É o centésimo de segundo que você vai achar no setup, na tua tocada. Lembrando que o carro da Stock, ele é um carro extremamente traseiro. Então, você tem que pensar nessa ideal de condução dele, que é o carro realmente jogar a traseira. Ah, então quer dizer, então, é deixar o carro mais neutro? Não exatamente. Porque se você deixa o carro muito neutro e confortável pra dirigir, você não consegue extrair tempo. Isso quem me ensinou foi um piloto virtual, que também já correu no real. Um abraço pro Rafael Mata. Então, a ideia é você achar um compromisso entre ter o carro traseiro, ao mesmo tempo que você consiga deixar no leve, minimamente dirigível. É achar esse compromisso, é que você consegue extrair tempo. E aí, é o desafio do piloto. Quem vai conseguir se adaptar melhor a essa situação? E outra coisa, cada piloto tem uma tocada. Então, você tem um setup ideal pra cada piloto. E aí, é o trabalho do engenheiro tentar achar qual é o setup ideal pro teu piloto. E aí, entra o problema. Como eu falei, 18 pilotos no mesmo segundo. Um segundo que você perca, você tá no fim do grid. Tá? Então, você vê como é que a coisa... O acerto é muito fino e a coisa é muito complicada pra todo mundo. Penso eu que seja isso. O desafio mecânico, já que pensando em carro... Cara, é o motor voando inteiro pra cada carro. Então, ele tem quebra baixa. Componentes que abram um pouco. Porque estão todos meio que superdimensionados. Então, realmente, em matéria de confiabilidade, é bem alto. Então, eu penso realmente que o desafio mecânico é achar o bom setup. E achar naquele balanço. Que, cara, ele é muito leve. Ele é muito no limite. Um pouquinho que você saia, você já perde posições. Então, é achar o balanço ideal, que é muito no limite. É uma linha muito tênue. E ainda tendo que ter 18 carros andando no mesmo segundo. Como eu sempre falo, o Stock Car tem um grid muito forte, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Bom, gente, estou aqui com o Fabrício Lanzoni, piloto da Turismo Nacional. Cara, você estava procurando aqui o Julinho Berlanda, pra quê? Pra reclamar do toque de ontem? Não, não. Eu ia vir tirar sarro dele e dizer que o brinde acho que é o troféu. De tanto que ele ganhou hoje, eu ia tomar o troféu dele. Agora que a gente vai contar, até a gente tá... Ele não chegou por aqui, mas deve estar dando entrevista até agora. Você acha que ele é o Chris Martin da Turismo Nacional? Que só aparece em todas? Ele é o cara que dá a ser batido, né? Ele, ano passado, ele teve o ano inteiro pra desenvolver o carro. A gente, carro novo, categoria nova. Então, agora nós vamos atrás dele. Nós vamos atrás em busca dessa vitória na próxima corrida. E falando de você, assim, a gente viu a disputa deles, de vocês dois com ontem. Como é que foi aquele lado a lado ali e aquela última volta, que vocês também disputaram com o terceiro colocado lá? É, na verdade, ele foi bem inteligente. Ele atacou no momento certo. Eu dei uma errada, ele colocou, me passou. Corrida assim mesmo, né? Foi doído na última volta, perdeu o primeiro lugar, mas foi bom. Foi uma disputa boa. É, mas você conseguiu recuperar. Você caiu pra terceiro e conseguiu passar o segundo. Isso, isso. Eu caí pra terceiro na disputa, passei o pavo, e terminamos em segunda. Isso aí. O pavo tá em todas também, é um piloto que tá brigando com vocês. Eu tô apostando em vocês três aí pra ser ali a nova geração que vai brigar aqui na Turismo Nacional. É, eu acho que a disputa desse ano vai ficar entre os quatro, mas no Cirtoli também tá na disputa. Vai ser bacana, vai ser bem divertido e bem disputado. Bora então, brigado, hein? Tá aí, ó. Três segmentos do programa de uma vez só. Vamos atualizar as coisas aqui até partindo pro nosso final. A gente gravou isso logo depois da Corrida 5. Agora tem que atualizar pra Corrida 6. Realmente o Pablo Alves é um piloto arrojadíssimo. Conquistou ali mais um pódio. Depois que a gente tava fazendo pós-corrida, conquistou ali o terceiro lugar na sexta prova. Levantou mais um troféu pra ele, pra equipe Chevrolet. E aqui agora, a gente fazendo uma análise mais completa do fim de semana dele, ele simplesmente entrou no jogo da galera. Na Turismo Nacional, que é o famoso batendo roda. Desde a disputa que ele se defendeu contra o Fabio Lansone. E que foi um tipo, vamos dizer, um tipo de vingança não programada pelo que ele fez no sábado. Lansone deu ali no Pablo Alves em uma das corridas, no sábado de manhã. Não realmente o estímulo chega pra lá, porque empurrou mesmo em uma das curvas. O carro do Pablo. Mas é tudo dentro do jogo da Turismo Nacional. E eles fazem, e a gente gosta muito. Porque a gente gosta muito de ver a habilidade do piloto também, né? O Juninho Berlanda, além de vencer as cinco corridas, na corrida que ele não venceu, que foi a corrida seis, a qual ele perdeu pro Guit Sirtoli. Eles estavam ali brigando, e o Juninho fez de tudo pra segurar o carro ali, na seção de curvas rápidas de Goiânia. Ele quase encostou a roda, as rodas do lado esquerdo, na parte da área de escape. E fez ali um drift pra segurar. Igual o pessoal da Copa Truck que eu falei ali, da Alberto Jardim. Ele fez igual, mas fez ali com o seu Toyota. Que prova pra gente uma outra coisa, que a Turismo Nacional sim, evoluiu pra um carro 2.0, mas não perdeu aquele DNA, de ser ali a categoria que prioriza o braço do piloto, né? Que o piloto realmente tem que se esforçar pra fazer a diferença. E o Juninho fez naquela seção de curvas pra direita. Muito legal a gente lembrar dessa imagem pra encerrar o programa de hoje. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais coisas, tem mais entrevistas, tem um especial de Páscoa muito legal, que a gente vai fazer aqui no nosso programa. Então não perde essa não. Também não esquece de seguir o meu Instagram pessoal, arroba natrfinal, porque eu postei várias coisas lá de Goiânia, inclusive do nosso ponto ali de observação, nas curvas rápidas de Goiânia, a gente ficou uma vez na curva 0, uma na curva 2 e 3, entre as curvas 2 e 3, uma ali depois da curva 1, no começo da curva 2. Então tem muito vídeo legal pra você ver toda a nossa experiência lá, como a gente assistiu a prova. Ou as provas, né? Estocar em Turismo Nacional. Então fica ligado aí, não perde. E também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed. E posta o nosso podcast toda semana. E além de ter lives e um podcast com convidados, passa corridas ao vivo. Como, por exemplo, a própria Turismo Nacional. Lá tem todas as 6 provas, pra você que não viu, acompanhar. Fica gravado lá. Então, se você tá perdendo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e entra nessa grande comunidade esportiva chamada High Speed, que é o Otada de Alucinados por Velocidade. Fica ligado, vai e não perca, hein? Por hoje aqui no R Final, até a próxima, e um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!